Pouco, ligando é pouco, nessa vida eu tô no jogo, chego no soco, gosto de mirar no topo, mirar no topo. Eu fiquei me perguntando como é que o discurso de ódio ficou em primeiro lugar nas intenções de voto. Eu tenho um casal de amigas que se amam, legítima defesa, e nossos punhos cerrados não comportam a sua ausência de decência. Na campanha eleitoral ele não disse que eu merecia ser estuprada, mas 30% da intenção é que eu ficasse calada. Isso não abuso? A pessoa que eles chamam de mito xingaríndio, de vagabundo, amai ao próximo. Eu me pergunto se depois de ofender os outros eles não sentem remorso. Quando a gente deposita ira nas urnas, a gente amanhece ditadura. Amarelo era do ouro e já nos roubaram, verde era da mata e já desmataram, o azul hoje é cinza. Entende? Nem tem mais sentido eles usarem essa camisa. O MDL, que a arte, é moralista. Mas e a pedofilia nas igrejas? Qual página que denuncia? Eu não entendo o mandato fascista porque o mundo já viu o nazismo acabar com vidas. Bolsonaro, você deveria aprender o que é respeito, porque símbolo de revolução foi Martin Luther King. E ele era negro. Sabe qual que é a diferença entre o comunismo e o capitalismo? É que o primeiro divide o pão e o segundo trafica órgãos de meninos desaparecidos. Ele diz que todo cidadão de bem deveria ter porte de arma. Se todo cidadão de bem tiver porte de arma, mas quantas mulheres não serão assassinadas dentro de suas próprias casas? Me dizem que país esse povo vive que se trabalhando se conquista um pedaço de chão. Uma casa própria sem uma causa própria significa 30 anos de prestação. Veja bem quem são os meritocratas herdeiros. O nosso governador fala de trabalho, mas nunca sequer dê um passo fora do centro. Quando eles digitam um comentário racista na internet, será que eles contam isso pra Deus em suas preces? Ou será que eles só pedem pra que Deus proteja suas famílias? Porque se esse Deus for justo mesmo, esse pedido não passa de tirania, que jamais será ouvida. Quando a gente deposita militarismo nas urnas, a gente amanhece tortura. Se a solução do atual presidente pros problemas do mundo é silenciamento e crueldade, eu só posso ter muita fé e pedir mãe nos proteja, porque eles não sabem o que fazem. Dos filhos desse solo eu sou mais um servil. Eu queria muito conseguir te amar, Brasil. Porque eles podem parar. Obrigado.